Oi, eu sou a Carla Noronha, aqui do Profissão Artesã. Pra quem não me conhece, eu trabalho com artigos pra bebê. Hoje eu sou especialista em enxoval pra bebê da maior plataforma de maternidade do Brasil, que é o Mamãe Completa. Então eu atuo tanto nesse segmento de artesã, compartilhando os meus conhecimentos do meu ateliê na atuação de venda de produtos, quanto eu acompanho também de perto mães que estão montando o enxoval do bebê, que estão nessa fase de montar o enxoval do bebê. E hoje eu quero trazer aqui uma tendência que eu percebi que vem crescendo entre essas mães, que elas estão incluindo esse item no enxoval do bebê, que é o quê? Algo que tá um pouco fora do nosso radar, que é um pano de prato pra uso exclusivo das coisinhas do bebê. Então é um pano de prato que não vai ser utilizado pros outros utensílios da casa, ele é exclusivo pra uso das coisinhas do bebê. Então ele tem esse barrado mais infantil, combinando com o enxoval, pra que na hora de utilizar, né, tá lá na copa, na cozinha, na hora de utilizar, não se confunda com os outros panos de uso dos utensílios gerais da casa. Então as mães estão cada vez mais aderindo esse item na montagem do enxoval. Então é interessante que a gente que trabalha com artigos pra bebê esteja antenada a essa tendência. Pode ser que seja apenas uma moda, mas pode ser um item que realmente vai ficar aí na composição dos enxovais e que cada vez mais as mães tenham esse item de uso exclusivo pro bebê. Então eu quis trazer essa informação, eu percebi que isso vem acontecendo no mercado, trouxe um passo a passo rapidinho, eu vou ensinar esse barradinho aqui no final do vídeo, mas se tu souber fazer qualquer outro barrado, pode usar também. Só que usa, né, temas infantis, usa realmente combinando com o enxoval, usa exatamente essa comunicação nas tuas redes sociais, tá? Explica lá, como é que tu vai vender esse item? Tu vai explicar. Olha, existe uma tendência agora no mercado que as mães estão incluindo um pano de prato pra uso exclusivo dos utensílios do bebê, pra não misturar com o pano que já usa lá na copa e na cozinha pros utensílios gerais da casa. Então a higiene dos itens do bebê vai ficar com um paninho exclusivo pra isso. Então a pessoa que tá lá na cozinha não vai confundir o pano de prato dos itens do bebê com o pano de prato de uso da casa. Então, aí, enfim, aí oferece um kit, oferece junto no enxoval, mostra combinando com outras coisas do bebê. Realmente isso aqui tá sendo bastante utilizado. Eu tenho visto as mães incluindo esse item no enxoval, tá? Então eu quis trazer essa informação. E com uma observação aqui comercial, tá? Porque vocês que acompanham o meu canal sabem que eu falo muito sobre gestão do negócio. Então eu acho que muito mais do que fazer peça pra vender, a gente tem que saber gerenciar o nosso ateliê. E o que que pode acontecer vendendo pano de prato com barrado infantil? Pode acontecer de as pessoas te pedirem pra tu fazer o pano de prato com barrado de copa também. E aí pode acabar acontecendo o grande erro de misturar segmentos. Então, tu pode dizer que não, que tu só tá fazendo esse item porque existe essa tendência, né? E porque é o barrado infantil, é pra uso exclusivo das coisas do bebê e isso tem feito parte dos enxovais. Ou tu pode, né, eu não sei qual é a tua necessidade. Mas se tu decidir fazer, faz, mas não posta junto com os teus artigos de bebê, tá? Pega essa encomenda assim meio que em off, entrega junto pra mãe, recebe o teu dinheiro. Mas não posta esses panos de prato de copa e cozinha junto com a tua encomenda dos artigos pra bebê nas tuas redes sociais porque isso vai começar a confundir. Sem contar que é bom que tu faça com tecidos que tu tenha. Pode pegar tecido mais neutro, de repente algum floral que tu tenha, algum geométrico que tu tenha. Mas não vai começar a comprar tecido de copa e cozinha se tu trabalha com artigos de enxovar pra bebê porque senão isso vai ficar parado no teu estoque e aí vai ser desperdício de dinheiro. Então só toma esse cuidado, tá? Porque é um pano de prato. E essa tendência, né, de que isso tá sendo utilizado nos enxovais de bebê pra uso exclusivo dos artigos pra bebê tá crescendo. Então a gente tem que aproveitar também essa oportunidade de venda, mas tomando cuidado pra não misturar o segmento. Porque se tu começar a fazer pano de prato pra bebê e por causa disso tu começar a fazer pano de prato de copa e cozinha pode ficar muito confuso. Então se fizer desse jeito, né, faz em off, entrega pra tua cliente, mas não posta lá nas tuas redes sociais. E também não sai que nenhuma doida comprando um monte de tecido pra fazer barrado de pano de prato de copa e cozinha se o teu segmento é artigos pra bebê, porque senão tu vai ficar com um monte de estoque de tecido misturado e aí depois tu não consegue aproveitar isso, tá? Então fica essa dica, aproveitem essa tendência. Eu fiz aqui, ó, um rosa e um azul nos mesmos, na mesma estampa e até os dois com o mesmo detalhe em amarelo, né, que combina pra qualquer um dos dois, bem suave. Então é o tipo de item que não vai se confundir com o pano de uso da casa, tá? Vou deixar agora o passo a passo, assiste até o final quem quiser aprender esse estilo de barrado, mas, gente, se tu já sabe fazer qualquer tipo de barrado, não precisa ser esse, tá? Se quiser encerrar o vídeo por aqui, pode encerrar. Mas se quiser assistir até o final, vai ficar o passo a passo aí pra tu aprender a fazer esse aqui, como do jeitinho que eu faço, tá? Eu vou te pedir que se tu gostou dessa informação, se tu tá acompanhando aqui o canal, que tu deixa um like pra mim. Se tu não gostou, pode deixar o dislike também, não tem problema, só deixa o comentário aqui me dizendo, né, a gente troca essa informação. Eu acho importante a gente estar atento ao que tá acontecendo no mercado. Compartilha esse vídeo com as tuas colegas, né, de artesanato, que eu sei que a gente, né, sempre faz muitas amizades nesse nosso trabalho. É uma das coisas boas que o artesanato nos traz, essas amizades. Então compartilha esse vídeo nos grupos, compartilha essa informação. Acho que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente cresce. Conto contigo, então. E isso me ajuda também, obviamente, aqui no canal. Se não for inscrito ainda, se inscreve e acompanha, que aqui tem passo a passo, mas aqui tem muita, muita dica de empreendedorismo pra fazer o teu negócio crescer. Tá bem? Então vai, assiste o passo a passo, se quiser aprender esse jeitinho aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijão. Esse passo a passo aqui vai ser bem básico, bem rapidinho. É só pra dar uma sugestão, então, de modelo. Mas qualquer modelo que tu souber fazer de barrado, tá valendo também, tá? O que que eu vou usar aqui? Uma tira de 12 centímetros, agora já vou explicar a largura. Uma tira de 6 centímetros e duas tiras de 3 centímetros que eu dobrei ao meio, tá? Então são duas tiras de 3, eu dobrei ao meio e passei no ferro pra gente fazer o detalhe do acabamento. Eu tenho um pano de prato branco, né, de sacaria, normal, que eu vou usar pra fazer a barrinha do pano do bebê. Eu vou posicionar essa tira. Ah, a largura é o seguinte, tá? A largura dessas tiras, tu vai pegar o teu pano de prato aí. Então por isso que eu não vou passar uma medida certa, porque vai depender muito do modelo do pano que tu achar. Vê quanto tem a largura do teu pano de prato. E aí tu vai cortar uma tira 4 centímetros maior, deixa eu ver aqui, ó. 4 centímetros maior, pra gente só fazer o acabamento depois no final, que ele fica com um avesso sem, né, perfeitinho, a gente faz o acabamento todo pelo lado da frente. Então vamos lá. Eu vou colocar essa tira de 6 centímetros aqui, e vou colocar uma dessas tiras de 3 centímetros em cima, com o lado aberto, posicionado aqui. E vou colocar essa tira de 12, frente do tecido com a frente do tecido por cima, e vou passar uma costura. Essa costura do pé de máquina da máquina industrial vai ser meio centímetro, mas pode usar o pé de máquina da doméstica também, que depois no final vai dar uma diferença bem pequena, então não tem tanta problema assim, tá? Então vou passar uma costura reta com o pé de máquina. Vai ficar desse jeito aqui. E eu vou pegar outra tira, com a parte aberta pra fora, né, pra alinhar aqui com essa outra beirada, e vou passar também uma costura com o pé de máquina. Feito isso, eu vou jogar essa costurinha aqui pra trás, aqui pro lado da tira maior, e aí eu vou passar o ferro aqui, pra isso aqui assentar no lugar, desse jeito. E aqui desse lado também, tá? Vou jogar a costura, pode ser aqui pra cima, pro lado do tecido maior, e vou só passar lá no ferro, pra isso aqui ficar tudo assentadinho, pra gente aplicar já no pano de prato. Tá passado, tá? Tudo passadinho. Eu vou achar o meio aqui da parte da barrinha de baixo, só dar uma vincadinha aqui pra marcar o meio, e vou achar o meio aqui no meu pano de prato também. É que pode ser só uma vincadinha mesmo, pra eu saber onde é. Aí eu vou pegar a parte do avesso do pano de prato, então tá com a costura, ó, do acabamento pra cima. E vou pegar o avesso do meu pano de prato, com o direito do meu barrado, então vou colocar assim, ó, direito pra baixo, de frente pro avesso. Vou encontrar os dois vincos que eu fiz aqui, do meio, e vou colocar um alfinetinho aqui pra segurar. E aí eu vou passar uma costura reta também, com o pezinho de máquina. Ó, viu que vai sobrar? Vai sobrar um pouquinho pra cada lado assim, que depois a gente vai usar essa, vai dobrar isso aqui pra fazer o acabamento. Então eu vou passar aqui uma costura reta. Feito isso, eu vou jogar a, ó, vou só pegar assim essa costura e vou jogar o tecido, a minha barra, né, de tricoline pro outro lado de lá. Vou vincar aqui, eu vou passar aqui com o ferro, pra virar pro outro lado, ó. Eu vou passar aqui, ó, eu vou passar aqui, vai ficar a sacaria pra um lado e o tecido de algodão aqui pro outro. E aqui, nessa lateral, eu vou dobrar assim, ó. Ó, tá desse jeito, eu vou dobrar desse jeito aqui, ó. Ó, dobro e vou passar no ferro, isso aqui bem passadinho. E depois eu vou dobrar isso aqui aqui pra cima, ó. Eu vou tentar mostrar aqui. Eu vou dobrar isso aqui e vou posicionar bem na lateral do meu pano assim, desse jeito, ó. Tá? Que aí eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, vai ficar tecido pra frente e a costura do saco pra trás não vai passar o tecido lá pra trás. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, vou dobrar. Só que eu vou passar no ferro, tá? Só tô mostrando aqui, aí eu vou alfinetar pra segurar isso aqui no lugar. Daí, eu faço a mesma coisa lá do outro lado. Só que eu passo, tá? Vou passar tudo direitinho, já vou vir com ele dobradinho pra gente só fazer a costura e na volta toda o barrado tá pronto. Então, aqui eu já passei, já prendi com o alfinetinho aqui pra gente passar a costura. Eu vou posicionar a minha etiqueta aqui na lateral, ó. Vou posicionar aqui do ladinho, porque a minha etiqueta é uma bandeirinha, mas aí vê como é que é a tua etiqueta, como é que ela fica melhor. Eu vou colocar a minha aqui do ladinho, já vou prender com o alfinete. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura aqui na beirinha de cima desse detalhe, né, em amarelo, e eu vou passar uma costura toda a volta pra finalizar esse barrado. Ficou assim, então, o nosso barrado. Na parte de trás, olha, só o saco, não tem nada de acabamento pra parte de trás. E na parte da frente, um barradinho pra identificar o pano de prato do bebê. Se fizerem, postem e me marquem lá no Instagram, é arroba, underline, Carla Noronha. Um beijo!